...da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovado e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebendo a seguinte correspondência, ofício do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, encaminhando o relatório de segurança de barragens. de 2023, em meio da senhora Maria de Lourdes Jardim, encaminhado pelo portal Fari, com as comissões denunciando que houve um motim no presídio de Carlos Chaga, que os presos foram deixados no sereno para dormir e que não estão sendo prestadas informações às famílias. Bom, pelo menos uma notícia boa, que os presos estão no sereno. Doutor Cristiano Xavier, deputado Eduardo Azevedo e deputada Amanda Teixeira, preso que não quer dormir no sereno, não faz rebelião e não quebra cadeia, não põe fogo em colchão, assim eles podem dormir tranquilamente. A presidência regista agradece a presença da ilustre colega, deputada Amanda Teixeira. Sobre a mesa o parecer de redação final do projeto de lei 2.218-2024, em discussão parecer, em certa discussão, em votação parecer, os senhores deputados que eu aprovo permaneço como se encontra aprovado. Passa-se a terceira fase do ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proporções da comissão. Sobre a mesa o requerimento do deputado delegado Cristiano Xavier seja encaminhado ao Corpo de Bombeiros Militar, pedido de previdência para instalação de posto avançado do Corpo de Bombeiros Militar na cidade de Santana do Riacho, visando promover ações de defesa civil, prevenção e combate ao incêndio, perícias de incêndio, busca e salvamento, além de expandir o atendimento dos bombeiros para mais municípios mineiros. A atividade de proteção de defesa civil, através de gestão do risco de desastres, realizada pelo Corpo de Bombeiros, será de extrema utilidade para a cidade de Santana do Riacho, visto que há extensa área verde no município, que é um dos integrantes do Parque Nacional da Serra do Cipó, uma referência de unidade de conservação brasileira. Em votação, requerimento. Os deputados com a prova permanecem com 50 aprovados. Passa a presidência de trabalhos ao vice-presidente da comissão, delegado Cristiano Xavier, para que eu possa fazer a leitura de requerimentos de minha autoria. Recebo e devolvo a palavra ao presidente Sargento Rodrigues. O primeiro requerimento é que seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais pedindo providência para tornar sem efeito o ato administrativo de transferência que movimentou o cabo PM Ertz Ramon Teixeira, campus número 139068, disto 1, então lotado na 130 CIA do décimo BPM em Monsclaro para o destacamento PM de Ninheira, que pertence ao 30º BPM de Januária. Segundo foi informado pelo Policial Militar no último ano, ele foi movimentado 14 vezes, todos supostamente por necessidade de serviço, após ter sido submetido a um processo de comunicação disciplinar, por ter chegado 13 minutos atrasados em um serviço no mês de setembro de 2022 e ter feito denúncia de assédio moral junto ao Ministério Público. Também que seja encaminhado à Polícia Civil, em Belo Horizonte, pedido de providência, para que em resposta ao requerimento 7391 de 2024 e número 7202 de 2024, encaminhada a esta Casa Legislativa, com urgência, os dados relacionados às publicações e aos pagamentos, inclusive de valores retroativos das promoções, progressões e adicionais de desempenho a que fazem jus os servidores nos últimos três anos, discriminando-se as informações de acordo com cada cargo policial e administrativo e indicando-se se existe algum atraso nessas publicações e nos respectivos pagamentos. Também que seja realizada audiência pública, para a qual seja convidado o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais para esclarecer ordens ilegais dadas aos bombeiros militares que ingressem e permaneçam em grupos de WhatsApp, utilize aplicativos particulares de mensagem instantânea para lançamento de operação efetiva, viatura e demais anúncios, faça um registro fotográfico das ocorrências em respectivos celulares e, em alguns casos, o envia em tempo real aos seus superiores, não obstante citadas determinações, violar os expostos do inciso 2 do artigo 5º e no artigo 37 da Constituição da República, combinados com o artigo 4º da Lei 14.184 e o artigo 34 da Lei Complementar 168 de 2022, e configurarem crimes como assédio moral, abuso de autoridade e enriquecimento ilícito do Estado, uma vez que se utiliza aparelho pessoal, cuja linha telefônica e internet são pagos pelo militar. Desta forma, diante da gravidade do exposto, e tendo em vista os artigos 2º, 6º, especialmente do inciso 1, parágrafo 2º, 9º, 10º, 11º, 13º, 14º, 24º, 25º, 41º e 45º, todos os códigos de ética e disciplina dos militares é que contamos com o apoio dos pares. Também que seja encaminhada ao comandante-geral da Polícia Militar e já impedir providência para fazer cessar de imediato aos atos de punição ou coação praticados em defavor de policiais unitários que cumprem a estreita legalidade, sendo obedientes à Constituição Federal e demais leis que regem a administração pública, como o rebaixamento de nota para fins de ADE, caso metas estabelecidas não sejam cumpridas, assim, diante da gravidade do exposto quanto com o apoio dos pares. Por último, também requerimento de autoridade dos deputados. O deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5º, do regimento interno. Seja realizada audiência pública para debater com a presença do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública as atividades assumidas por entidades privadas no sistema sociocativo e, nisso, contê-se as atribuições dos monitores e dos agentes sociocativos, tendo em vista a manifestação proferida durante o Assembleia Fiscaliza quanto à concordância de que atividades típicas de Estado como contenção dos internos e condição de viaturas caracterizadas não podem ser por particulares. Segundo informações enviadas a essa comissão aos agentes socioeducativos, não seria admitida a realização de translado em escolas de adolescente, ao passo que monitores do Instituto Elo transportariam os menores, inclusive para outros Estados, mediante pagamento de diárias. Relatam ainda a implementação de políticas que priorizaram as parcerias público-privadas, tais como aquisição de viaturas administrativas pelo Instituto Elo. No entanto, o Estado deixou de investir em viaturas tático e equipamento body scan para o sociocativo. Fechamento de unidades sobre gestão direta do Estado para reforma e obra, após a conclusão, adoção do modelo de gestão híbrida, transferência de agentes sociocativos e imposição de atribuições ilegais como ministrar medicamentos e auxiliar em atividades educacionais e respectivas. Desta forma, diante do exposto, conto com o apoio dos pares. Peço aos colegas deputados, que apenas para ilustrar esse último requerimento, que vem acontecendo no sócio educativo. A gente faz a audiência pública, cobra do secretário. No último assembleia fiscalista, deputado delegado Cristiano Xavier, deputado Eduardo Azevedo, membros efetivos da comissão. Nós cobramos do assembleia fiscalista e o secretário falou que concordava plenamente que o poder de polícia não poderia ser terceirizado. Eu não posso ter um monitor do Instituto Elo que pertence a uma instituição privada dando busca em menor, dando busca em familiares quando chega para visitar os menores no centro sócio-educativo, fazendo contenção quando há qualquer tipo de rebelião, portando algema e algemando menores, conduzindo menores em veículos do Instituto Elo, ocupando as funções do agente público, chamado agente de segurança sócio-educativo, que a ele compete conforme a lei estadual existente, lei de iniciativa do governo do Estado e aprovada por essa casa, definindo ali o rol de atribuições dos agentes. Ou seja, ao arrepio da lei, a Suase continua insistindo em transferir competências exclusivas do poder de polícia, que é o poder de fiscalizar em monopólio de força, para o setor privado chamado Instituto Elo. Por isso, nós aportamos requerimento para a audiência pública, sendo o secretário convidado mais uma vez para estar aqui. Esses são os requerimentos, senhor presidente. Em votação, os requerimentos. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolvo a palavra ao deputado, se a gente vai... A presidência passa a palavra pela ordem à ilustre colega deputada Amanda Teixeira, do PL. Presidente, boa tarde. Boa tarde também aos demais. Eu recebi uma denúncia em meu gabinete de uma pessoa que clama por socorro. Esse tema segurança pública é muito importante e tem que ser falado. A pessoa diz que não se sente segura para andar na própria cidade, que é uma cidade que tanto ama. Hoje, o governador Valadares se tornou o município mais perigoso do estado de Minas Gerais. E eu acho que o nosso estado tem que voltar os olhos para a cidade. O que está acontecendo? Em que estamos errando? Com essa situação, a gente vê que com essa péssima gestão que está hoje no município, não há uma política efetiva para que as pessoas fiquem em segurança, para que as pessoas se sintam seguras no município. E a péssima gestão ainda quer lançar sucessor. Nós também sabemos que a esquerda não se importa com segurança pública. Para a esquerda, segurança pública é uma pauta totalmente de lado. Eles não se importam com a segurança pública. Então, nós temos que refletir sobre isso. Voltar nossos olhos para a cidade de governador Valadares. Nós, políticos, ficamos de mãos atadas quando o povo elege governantes que participam de ciclos de corrupção. Também quando o povo elege governantes de esquerda. Então, iremos marcar aqui na Assembleia Legislativa a audiência pública para tratar da violência em governador Valadares. Mas eu também convido os valadarenses a refletirem sobre a situação na cidade de Valadares. Nós precisamos quebrar esse ciclo de violências. E, inclusive, eu me programei para ir para a cidade de governador Valadares, apurar todas essas denúncias e trabalhar pelo povo mineiro, juntamente com os colegas deputados aqui que se importam com a segurança pública e que trazem essa pauta também. Muito obrigada. Agradecemos as palavras da ilustre colega deputada e passa a palavra ao ilustre colega deputado Eduardo Azevedo. Senhor presidente, obrigado por esse momento. Quero desejar os nossos cordiais boas-tardes a todos os deputados que aqui compõem a mesa. E vindo aqui, senhor presidente, nessa reunião da Comissão de Segurança Pública, lamentar, infelizmente, o fato ocorrido no último domingo onde resultou na morte do sargento Ebert. Sargento Ebert era recém, digamos assim, ativo na polícia militar, ainda em fase de aprendizado, um cara já bastante consolidado nas questões dos seus valores, era um jovem cristão, e estava ali voltando de uma visita à sua família, passando ali por Onça do Pitangui, para poder chegar em Pará de Minas, onde é a cidade que ele trabalhava, e, infelizmente, naquele momento ali foi abordado por dois marginais, por dois vagabundos que acabaram tirando a vida do sargento Ebert de forma covarde. Isso é inaceitável a gente viver numa sociedade onde um policial militar, um agente de segurança pública, é, sim, cruelmente, de forma covarde, assassinado. Mas a gente deixa aqui as nossas condolências, os nossos sentimentos à família por esse ocorrido e por essa perda tão grande que a polícia militar teve no último domingo, que foi a perda do sargento Ebert. Mas nós também precisamos exaltar e mostrar e parabenizar a atuação da polícia militar após o ocorrido. Foram, assim, de prontidão atrás dos dois marginais, dos dois ladrões, dos dois vagabundos, e acabaram, sim, matando um e prendendo o outro. Parabéns, polícia militar, pela atuação e pela resposta de forma positiva ao ocorrido, ao atentado contra a vida do sargento Ebert. Imediatamente, toda a polícia militar se mobilizou para que os marginais pudessem ser pegos. Um foi preso, pego ali na região da Pampulha, dentro de um motel, entrou em tiroteio com a polícia, acabou indo para a UPA, acabou morrendo, e o outro já está preso. É isso mesmo. Bandido, o galho dele é na cadeia. Então, a gente tem que parabenizar a polícia militar, porque a resposta foi imediata. Tiraram de forma covarde a vida do sargento Ebert, que estava apaisando, um jovem cristão de 35 anos, voltando de uma visita familiar para sua casa, acabaram ali abordando ele, tirando a vida dele, mas a polícia militar não deixou esse crime ficar impune. Foram atrás, correram atrás dos bandidos, mataram um, muito bem feito isso mesmo, porque o galho de bandido tem que ser ele, já está agora num inferno, e o outro está agora preso e colocou ele realmente no seu lugar. Nossos sentimentos aqui à família do sargento, e parabéns, polícia militar, por dar essa resposta a essas duas escolhas da sociedade. Obrigado, presidente. Eu, dando sequência à fala do nosso colega deputado, vou pedir aos deputados e à deputada para que, em respeito à morte do sargento Ebert Oliveira da Silva, de 35 anos, para que a comissão possa também registrar aqui um minuto de silêncio. De pé, por favor. 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 E aí A presidência agradece aos colegas a deferência e memória ao sargento Herbert. Passo a palavra, falarei sobre a matéria, já estava também aqui previsto falar sobre o assunto, mas o deputado Eduardo Azevedo já iniciou. Falo após as falas do deputado delegado Cristiano Xavier. Boa Excelência tem a palavra. Excelentíssimo presidente, colegas, agradecer, registrar aqui o deferimento do requerimento de minha autoria, requerimento de número 10.447, que pede providência para a instalação de um posto avançado do bombeiro na Serra do Cipó, na cidade de Santana do Riacho, que a gente sabe que, infelizmente, todos os anos está sendo acontecido o mesmo fato. Incêndios incontroláveis, focos criminosos que acontecem na região, e essa última semana aí tivemos mais de 8 mil hectares de incêndio provocando um desastre enorme ambiental. é o próximo, mais corpo de bombeiro ali, mais próximo, é o de Lagoa Santa, que fica cerca de uma hora e meia de distância, que não está sendo suficiente, infelizmente, todos os anos passando por isso. Deixar registrado também o agradecimento às brigadas voluntárias, que foram de fundamental importância, para que esses focos foram debelados, fossem debelados, fossem controlados, também da população que se uniu como um todo. Mas imperioso que se instale lá um posto avançado dessa unidade tão combativa, que é o Corpo de Bombeiros, e a gente teve o privilégio de, três, quatro anos atrás, conseguir instalar um posto avançado desse na cidade de Santa Luzi, e realmente faz a diferença, não só no combate aos focos de incêndio, de inundações, mas pelo todo o trabalho de arcabouço pedagógico, de que a instalação de um posto avançado como esse traz para a região. Eu tenho certeza que também a pedagogia da presença vai inibir muito novos focos criminosos, então a gente deixa aqui esse requerimento aprovado, e agora passamos a uma outra etapa, que é realmente a efetivação da identificação de um local, para que a gente possa também mandar recursos, mandar emendas, e que a gente possa, assim como fizemos em Santa Luzi, e deu muito certo, a gente levar aí um posto avançado dessa unidade do Corpo de Bombeiros para Santana do Riacho. Essa é a nossa luta, nós não vamos descansar, enquanto a gente não ter esse importante componente de combate ao fogo, aos incêndios, instalado na Serra do Cipó, que é o local que os mineiros, principalmente toda a região metropolitana, frequenta aos finais de semana, é um lugar de descanso e de lazer, e precisa ter aí sua atenção merecida, colocada em prática. Muito obrigado, presidente. Bom, matéria do Portal Tempo, o Instagram de hoje. O suspeito de matar com um tiro no peito o terceiro sargento Hebert Oliveira da Silva, de 35 anos, em Onça do Pitangui, na região centro-oeste de Minas Gerais, tinha uma extensa ficha criminal com 27 passagens, entre elas roubo com gravidade, ou seja, roubo através de violência, porque senão não seria roubo, tráfico de drogas, ameaça, inclusive contra policiais. Então, amanhã, deputado Cristiano, deputado Eduardo Azevedo, deputada Amanda, teremos a oportunidade de votar em definitivo o PL 1076, de autoria do deputado Bruno Engler, que eu também tive a oportunidade de contribuir com um projeto nosso, que foi encampado, que é o projeto 1955. Nós criamos um cadastro para esse tipo de bandido, que a imprensa chama de suspeito, nós chamamos de bandido contumaz, com 27 passagens. Você vê que a polícia prende a pessoa em flagrante e ele é chamado de suspeito. A polícia, no revide, consegue matar o criminoso e, mesmo assim, ele é tratado como suspeito. Esse indivíduo tinha 27 passagens por roubo à mão armada, tráfico de drogas e ameaça policiais. Então, no projeto de amanhã, cuja contribuição do nosso projeto, que acabou sendo encampado pelo relator, nós tivemos a grata satisfação de contribuir com o projeto de lei 1076, do deputado Bruno Engler, que o nosso projeto acabou sendo incorporado, mas ele era mais amplo. Consta, inclusive, o nome completo, a identificação completa daqueles que matam, tentam contra a vida de servidores da segurança pública, de promotores e juízes, e também que ameaçam policiais, para que chegue mais rápido ao conhecimento de avala de execução penal, do Ministério Público da execução penal, para que não se cometa o grave erro cometido pela juíza de Ribeirão das Neves, que soltou o assassino numa saídinha do sargento Roger Dias. Tanto é que o projeto de lei, a lei se chamará Roger Dias. E agora, o Roger Dias morreu lá no dia, em janeiro de 2024, agora, em agosto, nós estamos tendo o fatídico dia, dia 25 de agosto, da morte de mais um sargento. Nós não podemos deixar banalizar, são policiais que estão dando a vida pela população, protegendo a população. Mas, enquanto isso, bem lembrado aqui pela ilusca colega deputada e pelo deputado Eduardo Azevedo, a esquerda fica romatizando o crime, também com um cidadão sentado na cadeira de presidente, que chefiou a maior quadrilha, que assaltou os cofres públicos desse país. É isso que hoje a esquerda defende, é isso que ela continua defendendo. Mas nós não. A Comissão de Segurança Pública tem o dever de enaltecer o trabalho das Forças de Segurança Pública e defender os policiais aqui nessa comissão. Fiquem aqui registradas as nossas considerações. Podemos encerrar? Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias de amanhã, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.